Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu tenho uma notícia incrível pra compartilhar com vocês. Finalmente aconteceu. Nosso canal vai ter o primeiro anunciante. E vocês não vão acreditar qual ração é, qual empresa de ração é. É uma marca que tem crescido bastante. Vocês vão saber tudo sobre ela também nesse vídeo. E eu vou comentar também como que se deu essa parceria num anúncio. Tudo às claras pra você saber. Mas antes de eu te revelar essa notícia incrível, eu quero saber de você. Tu arrisca um palpite? Qual ração, ou melhor, qual marca de ração tu acha que é? Deixa o teu palpite aqui e vamos ver quem acerta no final. E é claro, se você ama ver o canal crescendo e trazendo mais novidades. Porque eu tô com muitas ideias, inclusive de brindes pra vocês. Deixa o like e comenta o que tu gostaria realmente de ver aqui. Se tu acha legal a ideia de a gente trazer brinde. Quero saber se tu gostaria de ganhar esses tipos de brinde no canal. Tipo camisetas do canal escrito pronto, falei. Ou até mesmo copos, ou até mesmo alguma coisa de algum anunciante. Tipo anunciante tem copo, tem camiseta. Tu gostaria de ganhar? Ou até quem sabe ração? Comenta aqui. Mas professor, como assim anunciante? O canal não era isento, sem patrocínio? O que que mudou? Família, eu te expliquei que o canal não mudou na essência. As análises de rações vão continuar sendo isentas. Isso permaneceu igual. Eu te expliquei tudo aqui nesse vídeo. Mas o que que mudou? Eu abri o canal para anúncio. Como assim? Por exemplo, essa empresa vai estampar o logo dela aqui ó. Eu vou continuar falando com vocês, não vai mudar nada. Mas aqui vai ficar o logo da empresa. Ou quem sabe algum pequeno videozinho. Mas a ideia é um logo. Eu vou te resumir o que que aconteceu. Eu vou continuar comprando tudo com o meu dinheiro e falando sempre as verdades para vocês. Eu não vou ser garoto propaganda de nenhuma ração. Eu vou apenas abrir para anunciar no canal. Mas é claro que eu não vou colocar aqui uma marca que eu não acredito. Eu vou trazer marcas, optar por marcas que eu acredito que são realmente boas para o consumidor. Então a minha honestidade vai continuar a mesma. É tipo aquelas propagandas do podcast que eu já falei no vídeo anterior. A galera está lá entrevistando e aqui fica o logo das empresas. Tipo propaganda de jornal. Foi esse o jeito que eu arrumei de manter as análises isentas, comprando tudo com o meu dinheiro. E ao mesmo tempo poder melhorar o canal, trazer mais rações. Cada vez que eu vou analisar uma ração eu tenho que comprar vários e vários sacos. As rações estão caras demais, os produtos estão caras demais. E o detalhe é, eu sempre digo e disse para o nosso anunciante que, independente do anúncio, a minha análise das rações, inclusive da empresa, serão sempre isentas. Eu vou falar quando eu gostei, eu vou criticar construtivamente quando eu não gostei. Isso não vai mudar. Tu não acha que eu estou certo? Mas professor, fala logo qual é o nome dessa empresa que eu já estou nervoso, ansioso aqui, quer me matar de ansiedade. Calma, calma que eu já vou te falar. Mas antes de fechar esse anúncio, a gente conversou e eu fui reto e claro para a empresa. O anúncio não significa que as análises não serão isentas, inclusive da própria empresa que eu fizer. E o anunciante pegou e disse assim para mim, não tem problema, eu quero anunciar, eu confio na tua credibilidade, eu sei que tu tem análise isenta, mas eu confio também no meu produto. Sei os produtos que eu fabrico, sei da qualidade. Então se tu for analisar, tu vai ver que a ração é boa na prática. Eu não tenho medo. Daí eu disse, opa, aí eu senti que é uma ponta firme. Ou seja, está anunciando, está deixando o canal com a liberdade de poder falar sempre a verdade. E foi um ponto que eu achei excelente na nossa conversa. Mas qual é a ração afinal, professor? É a ração Bully Nutrition que tu vai passar a ver aqui por um período, ou quem sabe muito tempo, o logo deles aqui. E eu te confesso que eu já analisei algumas rações dessa empresa e me surpreendi pelo que vi. Desde que eu fiz a primeira análise de uma Bully Nutrition, o Antônio entrou em contato comigo, fez vídeo, inclusive falando o ponto de vista dele sobre as rações. E desde então, o que eu percebi? Que a marca tem estado na hype. Principalmente para aquela pessoa que quer uma ração forte, uma ração que alimenta, uma ração que não deixa o cão fraco. Sabe aquela ração que tu dai realmente? Tanto que ela é uma ração que também é muito utilizada no meio dos bullies, como o Pit Monster, Pit Bull, American Bully. Esses cães precisam de uma ração forte. E ela está fazendo muito sucesso nesse meio. Ou seja, está fazendo um diferencial. E eu comecei a notar esse avanço da empresa quando a empresa produziu a Bully Life. Sem milho, sem soja, sem transgênico. Ali eu me liguei que a empresa estava num caminho muito bom. Depois eu vi que ela tentou produzir, na verdade produziu, uma ração pensando naquelas pessoas que não estão com tanta balha na agulha. Porque nem sempre se pode comprar uma ração super prêmio. A gente quer dar o melhor para o nosso cão. Se a gente pudesse, alimentava só com ração super prêmio lá em cima. Não é verdade? E daí ele produziu a Hammer, que eu considerei como uma revolução das rações premium hoje no Brasil. E por que, professor? Porque ela traz uma composição top de linha, níveis top. Ele caprichou nessa ração. Ah, professor, está falando bem porque ele está te anunciando. Nada disso. Lembra que eu te falei e fui sempre reto contigo? Nunca recebi e nunca vou receber um centavo para fazer uma análise de ração. Então, todas essas rações que eu analisei, da Bully Nutrition, como de qualquer outra empresa, eu não ganhei um centavo, família. Um centavo para falar bem, para criticar, para elogiar. E isso não vai mudar. Outra ração que me surpreendeu foi a Bully Lack. Como eu te falei, o Antônio da Bully Nutrition, pelo que a gente percebe, ele está querendo oxigenar, inovar, expandir. E ele criou a primeira ração brasileira exclusivamente para a cadela gestante e que está amamentando. Antes tinha a Royal Cana Starter, mas ela não é exclusiva para a cadela gestante amamentando. Ela também é para os filhotes nos primeiros meses de vida, se não me engano. Essa é exclusiva. Para quê? Sabe quando a cadela vai ficando debilitada depois da gestação? Aquela cadela fica magra? A ideia é dar tudo o que ela precisa para o filhote nascer super forte, ela não enfraquecer, ela manter um bom escório corporal e ainda trazer um leite forte, mas forte mesmo para o filhote. Mas como ele consegue isso? Colocando ingredientes, nutrientes que a cadela precisa nessa fase. Porque é diferente de uma cadela idosa, de uma cadela jovem, de uma cadela que não está nessa fase de vida. Foi outra inovação que eu gostei muito. E por fim, ele até desenvolveu um desinfetante, que tem um ótimo custo-benefício para você limpar o canil, aquele desinfetante próprio para a limpeza dos lugares, entende? Que não dá alergia no cachorro. Eu achei top de linha. E agora eu vou te mostrar o Antônio. O que ele acha da nossa parceria? Por que ele resolveu fazer essa parceria como anunciante? Olha... Galera, tudo jóia? Eu sou o Antônio da Polinutrition. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade do canal Ensina Dog. E abriu para as pessoas poderem divulgar, para se anunciar os seus produtos no estúdio. No estúdio ali do Rovian, enquanto ele faz a avaliação das rações, vai aparecer lá a Boninutrition. Por que foi importante e interessante esse tipo de patrocínio? Porque esse patrocínio não compromete a autenticidade, a veracidade das informações do canal. Então, como foi feito esse patrocínio? Foi feito um uso de espaço no estúdio. Então, a Polinutrition, durante os programas do Rovian, os vídeos do Rovian, do Ensina Dog, vai aparecer lá a logo da Boninutrition, alguma propaganda nossa, para que as pessoas possam entrar em contato, conhecer mais a nossa marca, e assim revender e distribuir em suas cidades. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de poder mostrar o nosso produto lá. Está bem bacana isso aí. E eu gostaria de aproveitar esse vídeo agora, nessa oportunidade, para falar agora com os revendedores, com os lojistas. A Boninutrition, ela tem muitas cidades disponíveis ainda, na questão da exclusividade. Então, por exemplo, você pode ser um revendedor exclusivo na sua cidade. Muitos lojistas reclamam que começam um trabalho com determinada marca de ração, e logo a loja do lado, do outro bairro, está vendendo essa ração. Então, o trabalho acaba sendo perdido, porque eles gastam com marketing, gastam com publicidade, e depois todo mundo tem a ração, pulveriza na cidade toda. Então, qual é a oportunidade para o lojista com a Boninutrition? A oportunidade de você ser exclusivo na sua cidade. Então, você pode, por exemplo, adquirir os seus produtos, é claro, tem um limite mínimo de compra para você ser exclusivo, né? Precisa entrar em contato para a gente passar os planos. Mas você pode, por exemplo, ser exclusivo na sua cidade, na sua região, só você ter o nosso produto naquela loja, concentrar as vendas da região naquela loja. E você pode distribuir para as outras lojas. Então, essa oportunidade, ela é hoje, ela é agora, porque já já isso vai estar em muitas cidades. A gente vai deixar aqui embaixo o site da Boninutrition, que é o boninutrition.com.br ou .ind.br, que é da indústria. É uma marca focada no nicho, focada nas raças bull. Qual é o principal foco da Boninutrition? É Pitbull, Pitmonster, American Bull. E qual é o diferencial? O diferencial é que toda a nossa marca, ela é focada no nicho. Eu vou ter dois produtos fora do nicho só, para pegar um público mais aberto. Então, vocês vão ter uma marca com 20 produtos focados no nicho das raças bull. Esse é o diferencial. Nós somos a primeira empresa no Brasil a lançar a Bullilac, que é a ração para cadelas lactantes. Então, isso realmente é uma novidade, porque nós pensamos no criador, a gente pensa na questão daqueles clientes que trabalham com reprodução de cães e precisam de uma ração para atender essas cadelas gestantes. Então, a gente tem a Bullilac também. Beleza, galera. Rovian, muito obrigado pela oportunidade da gente mostrar a Boninutrition no seu canal. Acredito que vai ser muito produtivo isso daí, muito bacana. E fica o meu abraço aqui do Antônio para todos vocês. Valeu, galera. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, Antônio, por essa parceria. Espero que a gente continue. agradeço ao Antônio também por aceitar os nossos termos de ser um anunciante do canal e deixar sempre as nossas análises isentas, inclusive dos seus produtos. E agora eu quero saber de você. Tu já usou algum produto da Boninutrition? Tu conhecia essa marca? Tu gostou das rações que tu comprou? Comenta aqui. E eu te peço, compartilha essa novidade com todo mundo que tem um cachorro. Te inscreve no canal porque tem muita novidade chegando, inclusive brindes. E deixa esse like. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro. Com도 que você pode ficar fazendo Com poder. Com poder. E eu vou ficando.